A pós-graduação do Niagara College em Produção Comercial do Cannabis acontece no nosso campus de Niagara-on-the-Lake, que é uma das cidades da região de Niagara. As salas de aula do aluno podem ser teóricas dentro dos nossos laboratórios e práticas dentro do bunker voltado ao cultivo do cannabis, que é o primeiro bunker dentro de um college todo o Canadá. A pós-graduação tem duração de um ano com componentes práticos, então o aluno, a partir do segundo semestre, começa a ter uma vez na semana participação em atividades em uma fazenda local licenciada para o cultivo comercial do cannabis. Essa pós tem o foco no cultivo da planta, que será utilizada principalmente para abastecer a indústria farmacêutica, sendo o programa então também viabilizado pelo Health Canada, que é o órgão de saúde do país. O currículo desta pós-graduação passa pelo cultivo da planta, mas principalmente por técnicas de poda, adubação, fertilização, condições ambientais, gestão e muito também na parte da qualidade. Existem muitos empregos relacionados a controle de qualidade da produção comercial do cannabis no Canadá. Esta pós-graduação existe desde 2019 na Agra College, é um dos pioneiros no ensino da produção comercial do cannabis em todo o país. No ano de 2022, ganhamos então da Grow Up, que é um evento anual canadense como a melhor instituição de ensino voltada ao cultivo do cannabis. Esse programa tem início duas vezes por ano, visando principalmente atender a demanda por profissionais nessa indústria crescente na região de Niagara. São mais de 200 mil metros quadrados de áreas cultiváveis em mais de 1.600 fazendas licenciadas, o que dá em torno de 26 campos de futebol voltados apenas para o cultivo desta planta. Essa pós-graduação tem como pré-requisito o inglês avançado, demonstrado através de exames de proficiência ou através do nosso programa de inglês e ainda escolas parceiras do Niagara College. Também tem como pré-requisito um bacharelado prévio nas áreas de biológicas, agrárias ou correlatas, ainda atrelados à experiência profissional. Assim como todos os 120 programas que o Niagara College oferece, este programa torna o graduado elegível ao PGWP, que é a permissão aberta de trabalho para atuar não somente na região de Niagara, como em todo o país depois da formatura. O Niagara College oferece bolsas para alunos brasileiros que vão desde 2 mil dólares canadenses a 20 mil dólares canadenses. O Niagara College é parceiro da ON Education no Brasil, então se você ficou interessado pelo nosso college público na região de Ontário, procure a ON Education e tire todas as suas dúvidas sobre o cidade de Niagara.